Pessoal, vamos sair daqui agora do Norte de Minas, que é a casa da minha sogra, né? Vamos pegar o asfalto agora, 6 horas da manhã, 9 para 6, e isso aí começa a nossa viagem aí, do Norte de Minas para o Sul de Minas. Vocês vão nos acompanhar aí nas paradas, beleza? Então bora lá, Deus nos acompanha. Aqui começa a nossa viagem, golzinho aí. E aí, Lec, vamos ganhar muito dinheiro lá? Bora ver, né? Com a ajuda de Deus. Pessoal, 8 horas da manhã, 2 horas de viagem. Estamos parando aqui para esticar as pernas um pouco. Já estamos em Lontra. Bora seguir viagem. Tá achando que ia dar viagem, pessoal? Tá boa? Tá bom, tá bom, tá bom. Daqui a pouco nós estamos lá. Falou, pessoal. Pessoal, estamos passando na cidade de Montes Claros. Já 2 horas e meia de viagem, né? 3 horas e meia de viagem, perdão. Olha para vocês verem essa máquina ali, ó. Olha que prédio enorme passar aqui, ó. Montes Claros. Fica perto de BH. Quase lá, né? Belo Horizonte. É... Belo Horizonte. Agora sim que é o trânsito salvado, hein? Nós pegamos um trânsito tão grande que nós foi do Brasília. Já andamos para Brasília, ali em Brasília. Nós pegamos um parado. O trem fechou e nós ainda não era parado. Uns 3 vezes assim. E não tinha passado nem no trânsito ainda. Não tinha passado. E o que eu acho de trânsito é esse? Ó. O taxista bem grande, pô. Mas também, ó. Era de 20. De bagagem. Cheio de bagagem. Ó a paradinha aí, pessoal. Para esticar a perna, né? Comemos uma farofa de frango ali agora. Tomamos uma coca aí. Agora segui viagem. Bora lá. Estamos a 130 quilômetros de Belo Horizonte. De Montes Claros, perdão. Quais chegando em Curvelo aqui. Alô, pessoal. Bora lá. Hora do lanche, né? Tomar um guaranazinho. Estamos quase chegando. Falta quanto? Que hora nós chegamos lá dentro? Umas 8 horas nós estamos lá. Estamos aqui em Bom Despacho. Olha. Esticar as pernas. E é isso aí. Bora meter bronca de novo. Se Deus quiser, daqui a pouco nós chegamos lá. Bom Despacho aí, ó. Saindo um farofão de frango caipiro ali. Mais outro. Bora meter bronca nele ali. Isso aqui que é a famosa da viagem, ó. Houve um empecilho ali na viagem, pessoal. Ele soltou ali, ó. Rapaz está ajeitando ali. E outra coisa, chuva. Né? Então, por isso, tem que andar devagar aí na chuva agora. Então, a viagem vai atrasar um pouquinho. Estamos aqui em Moema, né? A viagem vai atrasar um pouquinho por causa disso. Já perto de Lagoa da Prata, hein? Isso aí. Andemos muito pouco. Depois da parada para o lanche. E houve um... Um empecilho ali. Mas daqui a pouco nós voltamos ativa de novo. Pessoal, cheguemos ontem, pessoal. À noite. Não deu para filmar a chegada para vocês. Mas olha aí onde é que nós vamos ficar, ó. Que nós estamos nessa ali, ó. Já é café ali, tá? Nós já vamos colher ali. E olha para vocês verem, ó. Chovendo aqui, hein? Muita chuva aí, ó. Fazendinha é essa aí que nós vamos ficar, né? Nós vamos filmar para vocês como é a colheita do café aí bonitinho. Beleza? Bora olhar ali, ó. Olha para vocês verem, ó. Lavouras ali, ó. Lavouras lá em cima. Para tudo quanto é lado ter lavoura de café aí, ó. E é isso aí, pessoal. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.